Bom pessoal, eu tô na Crede Fácil e dessa vez eles estão fazendo promoção de começo de ano com coisas pra dormir, pra você começar o ano bem descansado. Armário, cama, berço, um monte de coisa gostosa pra você tirar uma soneca caprichada. Soneca caprichada também tem que ter um colchão caprichado, tá? E aqui tem um com preço super legal, dá uma olhadinha. É o colchão de casal Probel semi-ortopédico de espuma, tá custando 690 mil cruzeiros. Agora vem pra cá, porque se você tá afim de ver cama, aqui você tem um monte, mais um montão de cama diferente pra você escolher. E se você faz do tipo mais moderno, de repente você tá afim de uma cama tubular. E aqui tem uma cama tubular bem transadona, cama tubular, solteiro, com detalhes em latão. Várias cores pra você escolher por 869 mil cruzeiros, tá? E vem andando pra cá, porque como não pode faltar no quarto tem que ter guarda-roupa. E aqui tem guarda-roupa com preço muito caprichado. Dá uma olhadinha. Esse guarda-roupa aqui que você tá vendo é um guarda-roupa 4 portas, branco, e tá custando 2 milhões e 900 mil cruzeiros. Pressão super caprichado. Agora tem o seguinte, você vindo aqui, eles fazem pra você projeto de armário embutido sob medida, sem compromisso nenhum. Então se você tá precisando de um projeto, corre pra cá. Eles fazem o projeto e de repente vão viabilizar pra você um armário bem transadão. Promoção vai até outro sábado. Domingo eles não abrem, mas de segunda até sábado eles são abertos de 8 da manhã até às 8 da noite, na Avenida Conselheiro Carra 1 2790, próximo à Rua Dulce, na Avenida Eduardo Cote em 2.563, na Avenida Sapopemba 3.945, E o telefone de plantão pra qualquer dúvida é 296-1592. Crede fácil pra você tirar uma soneca gostosa e agradável.